O último show que eu fui, que eu presenciei, foi o do Playser, velho. Saudações, galera! Quem fala é Pablo Sato e, novamente, quanto tempo, né? Muito tempo depois, mais ou menos uns seis meses, eu acho, sete meses, que a gente gravou um vídeo de videocast, né? Junto com o Douglas Pinheiro, velho de guerra aqui no canal. Só que, dessa vez, a gente não vai fazer ranking de discografia ou nada do tipo. Vamos fazer uma retrospectiva de tudo o que aconteceu aí no ano de 2021. E a gente mais vai focar nos lançamentos, né? A gente lançou, durante o ano aí, cada mês, um vídeo falando dos lançamentos dos meses, né? De cada mês. E, nesse vídeo, a gente vai falar só dos principais destaques, tá? Então, eu vou dar a palavra aí ao Douglas Pinheiro, pra ele dar um olá aí pra vocês. E aí, Douglas? Quanto tempo, hein? Muito obrigado aí por aceitar o convite. Opa! Salve, salve, galera do canal Vlog Rock, Douglas Pinheiro. Dessa vez, na live. O quadro Descomentando, lançamento, se iniciou em janeiro. Onde, todos os meses, a gente trazia... Trouxe, né? No decorrer desse ano, os principais lançamentos de cada mês. Provando, mais uma vez, que o Rock não morreu, que ele continua mais vivo do que nunca. O que acontece é que a galera precisa ser um pouco mais curiosa e que possa ir atrás dos novos lançamentos. Porque tanto as bandas novas quanto as bandas antigas continuam lançando. Seja disco de estúdio, disco ao vivo, coletânea. As bandas continuam na ativa, continuam trabalhando. E a missão aqui do canal Vlog Rock, do quadro Descomentando, lançamentos, é trazer de forma mensal, uma vez por mês, os principais lançamentos. Aqueles mais citados, mais comentados, aí pelos principais portais. Então, a gente faz um resumão e traz uma vez por mês para aqueles que são curiosos, né? Então, desde janeiro, mês a mês, até dezembro, temos um vídeo mensal por mês com os principais lançamentos. E hoje, nessa live, a gente vai citar os melhores lançamentos de 2021. Pelo menos os principais, os que foram mais comentados, os mais vendidos. Os destaques. Os destaques, o que teve mais repercussão. Os mais comentados, a gente vai citar os principais. Claro que vai faltar álbum, sim. O álbum que faltar, que vocês acharem que não, que deveria ter entrado, mas não entrou na nossa lista, utiliza os comentários. Muito importante o feedback de vocês através dos comentários. Para vocês citarem o top 10 de vocês. Vamos fazer o seguinte, a gente vai citar os principais álbuns de 2021. E aqueles que quiserem utilizar os comentários para fazer o top 3 ou top 10 pessoal de vocês, utilize os comentários. Claro, além de curtir o vídeo, além de compartilhar com seus amigos, e claro, se inscrever no canal, porque o Vlog Rock em 2022 vai ter muita coisa para rolar. E vale a pena indicar e conferir esse canal. E vamos para a live. Então, só detalhando aí, a gente vai falar dos destaques do ano, mas caso algum álbum, se você percebeu o que está faltando, possa estar em um desses vídeos. Um desses vídeos de janeiro a dezembro que a gente fez, média de 10 minutos cada vídeo. Lembrando que nesses vídeos a gente falou de EPs, de ao vivo, talvez algumas coletâneas, né? A gente deu alguns destaques. Então, pode ser que está nesses vídeos, né? Eu vou deixar na descrição uma playlist que eu criei só desses vídeos, incluindo também os melhores discos de 2020. Tem um álbum, foi um dos primeiros vídeos que a gente fez nesse formato, né? Tem lá também 2020, bem detalhado também, só pela nostalgia, né não? Opa! Vale a pena relembrar os lançamentos de 2020, né? Porque foram tantos lançamentos de 2021 que eu vou ser sincero, alguns lançamentos de 2020 eu já nem lembro mais. Então, assim que terminar esse vídeo, eu vou atrás dessa playlist, vou atrás dos lançamentos de 2020. Então, bora lá. Eu vou colocar o primeiro álbum, tá? A gente fez um catadão aqui. Primeiro lançamento, esse aqui, Accept. Foi lançado acho que em janeiro, né? Isso! Podemos dizer que foi um dos primeiros discos de metal de 2021 a ser lançado no mês de janeiro. Estamos falando do Too Man to Die. Tem aqui, ó. Esse fiz questão de comprar, ó. Mídia Física. Saiu nacional pela Shinigami. Excelente trabalho. Excelente capa, né? Capa... As capas não é um grande forte do Accept, mas essa capa, esse novo disco, eles capricharam. Tá bem detalhada, né? Uma cobra mecânica. Uma bela capa e um belo disco. Uma curiosidade, esse disco foi metade gravado no estúdio, de forma presencial, e a outra metade do disco foi gravado de forma online, virtual, por conta da pandemia. Então, temos metade presencial, metade virtual, e outro detalhe. É o primeiro disco do Accept a conter três guitarristas. Deram uma de Iron Maiden. Para o tipo de som que o Accept faz, na minha opinião, eu acho desnecessário as três guitarras, porque na década de 90, o Accept lançou discos com apenas uma guitarra, provando que não havia necessidade de ter duas ou três. É, mas só comprou o elenco. Mas só comprou o elenco. E o engraçado, o guitarrista que entrou agora, é o guitarrista do Ace Freeler. Do Ace Freeler Carreira Solo. Do Ace Freeler do Kiss. Que é uma baita carreira solo. Diga-se de passagem. É uma baita carreira solo. Então, podemos dizer que o guitarrista do Ace Freeler está no Accept. Compõe o elenco. E outro detalhe, é o primeiro disco a conter apenas um membro da formação original, da formação clássica do Accept. Só sobrou o Carequinha, só sobrou o Rockman. É um dos guitarristas, se não me engano. Isso. Os demais integrantes já saíram todo mundo, desde esse retorno do Ace Freeler. Virou praticamente outra banda, né? Duas fases, né? Fase Udo e a fase... O Mark, né? O Mark Tornillo. O Mark Tornillo. Tem gente que prefere a fase dele, né? Vai saber. Eu prefiro as duas. Eu acho que as duas muito boas. Eu, particularmente... A gente só teve a ganhar com esses dois Accepts, né? Porque a fase Mark Tornillo, esse novo disco, é o quarto trabalho. E os quatro álbuns são sensacionais. O Blood of the Nation 2010 já nasceu clássico. É um clássico absoluto. E os outros álbuns que vieram depois, o Stalingrad, o Blind Rage, o The Ways of Chaos, e agora esse novo disco, na minha opinião, todos excelentes. Então, a banda só teve a ganhar. Nós temos o Assept com o Mark Tornillo, podemos matar a saudade do Assept com o Udo, e temos a carreira solo do Udo, que está mais ativa do que nunca, inclusive, teve álbum esse ano. É, e a gente vai falar desse álbum também nesse vídeo, então, fique no aguardo. Então, acho que é isso, né? Tem muito o que acrescentar. Assim, a minha opinião é que o Assept, ele é tipo o Motorhead e o Slayer. Está sempre ali, ó, na mesma pegada, todos os álbuns. Mesma pegada, mesmo estilo. É. E um puta álbum, esse álbum é bacana. Deixa eu voltar aqui, então, vamos para o próximo, é esse aqui, deu o que falar. Saídas recentes. E a Nervosa, né, estava em alta, né? A Nervosa já é uma grande banda, é uma das... Quando a gente fala de bandas nacionais grandiosas, a gente não está só restrito à Sepultura e Angra, né? Nervosa, na minha opinião, já entrou nesse mesmo patamar, né? Em termos de relevância. E esse é o que eu vou falar para ser lançado. Então, o Nervosa é o seguinte, o Nervosa conseguiu o mesmo feito do Angra e do Sepultura. Mas quando chegou no auge, a banda desmontou. Porque saiu a Fernanda Liras, saiu a Luana, que era a baterista, ficou só a Prika. Prika Amaral é fundadora da banda, a banda surgiu em 2011. Né, eu tive o prazer de ver a Nervosa a primeira vez ao vivo em 2012, antes de lançar o primeiro disco, quando elas abriram o show para o Êxodos. Nós estávamos no comecinho de carreira, ninguém conhecia, e aí elas já estavam ali, abrindo o show para as bandas, né? Abriu o show para o Slayer, para o Slayer não, para o Êxodos, e para um monte de banda aí. E quando elas conseguiram a oportunidade de conseguir tocar no Vakken, que essa apresentação só não aconteceu por conta da pandemia, a banda desmontou. Por quê? A Fernanda Lira e a Luana saíram do Nervosa e formaram a Cripta, que também lançou um disco novo esse ano, tão bom quanto este da Nervosa. Já a Nervosa fez o seguinte... É... Já a Nervosa é o seguinte... Sobrou só a Prika, e de imediato ela foi atrás de outras integrantes. Então, para os vocais ela trouxe a Diva Satânica. Para o baixo ela trouxe a baixista do Abaf, o Abaf, que era do Immortan, a Mia Wallace. Então podemos dizer que o Nervosa realmente virou uma banda gringa. É a banda da Prika, com um monte de gringas... De gringas. E lançaram esse disco, né? Que é o Perpetual Chaos. A formação acho que é cinco, né? São cinco integrantes do Nervosa agora, se eu não me engano. Cinco ou quatro, né? É, o Nervosa agora tem uma baixista, vocalista... Falta só a segunda guitarrista. Na minha opinião, acho que falta uma segunda guitarra na Nervosa. Acho que são quatro, né? Quatro integrantes agora, né? Acho que é quatro integrantes. E nesse disco nós temos a participação do vocalista do Destruction, o Chimi. Ele participa de uma das faixas. Ah, ele faz a pau para elas. Ele é amigo pessoal da Prika, né? Da Prika, né? Mas se você parar para pensar, a forma que a Fernanda toca e canta, lembra o Chimir do Destruction? Muita influência, né? Ah, formação também, né? Muito influência do Destruction. Agora o Nervosa... Apesar que agora o Destruction agora virou um quarteto, né? Eles adicionaram mais uma guitarra. Tipo, o Destruction agora só sobrou o vocalista da formação clássica. Clássica. Fez que nem o Acepti, mandou todo mundo embora. Trocou todo mundo. É, mas a diferença é que ele tem mais presença de palco, né? Ele é vocalista, né? Quando troca de vocalista... Vocalista, baixista... O auge da banda... Na banda se pode mudar tudo, menos o vocalista. Esse no Nervosa eu achei a produção melhor. Talvez por ser mais tempo de banda. Ou teve mais tempo de ser feito o álbum, né? Muito bom, por sinal. Esse disco foi gravado lá fora, né? Gravaram lá na Europa, se isolaram lá na Europa e fizeram o disco. É uma baita produção, são 10 anos de banda. E se eu não me engano é o quarto trabalho de estúdio. É um disco curto, rápido, direto e bem trash metal. Gostei pra caramba. Diva Satânica nos vocais mandou bem pra caramba. Todas mandaram bem. Excelente disco, vida longa. Pra Nervosa, que pretende fazer isso no Brasil em agosto de 2022. Pra promover esse disco. E é um estilo de banda que eu acho que tem que ser formato quarteto ou quinteto. No mínimo, assim. Pra... É... Questão de show mesmo, né? Questão do show ao vivo, né? Agitar a galera, tudo. E é o que tá acontecendo com algumas bandas que eram power trio. Tipo o Sodom. Sodom é quarteto. É quarteto. Agora o Destruction é quarteto. As bandas que eram power trio e que estão passando dos 30, tá chegando dos 30 a 40 anos de carreira, estão deixando de ser trio pra virar quarteto. É, o que eu acho bacana é que eles efetivam o quarteto, né? Não é que nem outras bandas que é power trio e tem uma banda lá por trás, né? Não efetiva o músico, né? Isso que é bacana. O do Sodom foi legal porque o Sodom chamou os ex-integrantes. Então ficou legal. Um quarteto com ex-integrantes. Ficou fodido a formação do Sodom. A gente vai falar de uma banda aí que retornou com ex-integrantes, né? Tipo, três vocalistas. E ele vai falar desse álbum ainda, né? Opa! Então, Nervosa, sem sombra de dúvida, entra na lista de melhores de 2021. Baita álbum, Perpetual Chaos. Chaos. Se você não ouviu, ouça. Deixe o preconceito de lado. Porque o Nervosa é a prova... É a prova viva de que mulher pode, sim, fazer som pesado. E as minas mandaram bem. Bora pro próximo. Soem. Esse aqui eu tive pouco contato, tá? Fiquei sabendo bem em última hora. Se tinha indicado aí pra mim. Olha, eu vou ser sincero. Eu tinha contato zero com essa banda. Mas quando esse disco foi lançado, de repente, os principais portais, as principais lojas e sites, começou a vender esse disco que nem água. Podemos dizer que foi um dos discos nacionais lançados aqui no Brasil, mais vendidos. Acho que só perde mesmo pro Iron Maiden e pro Halloween. É, não tem nem como disputar. Esse disco, esse do Soem, mais o Duet, acho que foi um dos mais vendidos no primeiro semestre. E a sonoridade do Soem é aquela, né? É uma banda que tem um som moderno, vocais limpos, às vezes tem um pouco de cultural pra quem curte. E se você é fã de bandas como Firefinger, Death Punk, Stubber, Avento Seven Floor, pra quem procura um som mais modernoso, com vocais mais limpos, o Soem é uma opção. Eu, particularmente, não sou um grande fã dessa sonoridade, mas esse disco é surpreendente. Eu não esperava nada, nem pela banda, nem pelo som que eles fazem, muito menos pelo disco. Só que acabou me surpreendendo. Não, eu fui pego, assim, de surpresa. O disco é legal, você consegue ouvir do começo ao fim, mesmo sendo moderno, é um baita disco e está figurando ali entre os melhores de 2021. E, sem sombra de dúvida, está na lista dos mais vendidos aqui no Brasil. vendeu bem o Soem. Mais vendidos e um dos melhores, né? Já passei pro próximo, hein? Esse eu já tenho mais contato. Opa, vamos lá! Esse aqui é um puta álbum. Desculpa o palavrão aí. Ele é longo, né? Já vamos... É um disco longo e surpreendente. Eu não sou fã desse tipo de som que faz o Epica, mas esse novo disco está sensacional. Nightwish, que me desculpe, eles lançaram um disco ano passado que não me empolgou. Nem eu. E o Epica veio com esse disco e me empolgou pra caramba. E agora, no finalzinho, nesse mês de dezembro, saiu o disco ao vivo, né? O Epica... O Omega Live do Epica. Com base nesse álbum. Ficou sensacional. É um verdadeiro... É um verdadeiro... É um disco que tem mais participações do guitarrista, né? No vocal. Ele tem mais... Isso. Tem mais participações Nossa, é incrível esse álbum. A última música, acho que é faixa... Ômega, né? Alta intitulada. É foda. Você chegou a escutar bastante ele? Não, pra você ter ideia. Eu escutei bastante. Tanto o Epica quanto o Soe são dois tipos de bandas que eu não sou chegado na sonoridade. Mas os dois discos, tanto do Epica quanto do Soe são sensacionais. me chamou a atenção. Principalmente o Epica, que é uma banda que eu nunca fui chegado, mas esse novo disco vale a pena ouvir duas, três, quatro vezes. Vale a pena ouvir o ao vivo. É o Omega Live. É o local melódico. Supremo. Nightwish, Afterlife, né? Nightwish. É. We... 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 Surpreendeu bastante no novo disco. Mas... Vai falar dele. São bandas assim que eu não botava... São bandas que eu não botava muita fé, mas que tá surpreendendo no novo... Nos novos trabalhos. Gostei bastante. Vamos pro próximo. Próximo, porque a capa também é linda, né? Nossa, esse álbum aqui eu paguei pau. Vamos lá, pro próximo. Também gostei. Esse aqui a gente nem lembrava que lançou esse ano, mas é um puta disco. O nosso querido... Cara! Velho... Alice Cooper. Conhecido, Alice Cooper. E aí? Detroit Stories. Ó, pra quem curtiu os discos anteriores dele, né? O Paranormal, né? Hoje mesmo adquiri dois discos do... Do Alice Cooper. Uma coletânea dos anos 70, e o álbum de 2011, se eu não me engano. Adquiri hoje, tem que ouvir ainda. Sobre esse novo disco, eu achei melhor que o anterior. É um disco que, vamos ser sinceros, devido aos inúmeros lançamentos, esse disco, pra alguns fãs, passou desapercebido, infelizmente. Só que vale a pena ouvir. O Alice Cooper mantendo a mesma linha, a mesma pegada, aquele mesmo som característico. Se você colocar pra escutar os primeiros minutos, você já vai saber que é o Alice Cooper. E já tá figurando, sim, entre os melhores do ano. E esse disco foi lançado nacional. Se encontra nas melhores lojas do Brasil. Ele parece que foi... A primeira música, acho que é rock'n'roll, parece música dos anos 80. Se fosse lançado nos anos 80, já ia ser um clássico, né? A capa já é um clássico, e se tivesse sido lançado nos anos 80, por isso que ele mistura o som dos anos 70 e dos anos 80. É um som bem característico. Particularmente, gostei bastante do Alice Cooper. Ele tá de parabéns. 50 anos. 50 anos, o quê? 50 anos de carreira, e ele foi o primeiro show de rock do Brasil. Ele veio do Brasil em 1974, na turnê do Killer, que é o quarto disco dele de estúdio. Ele foi um guerreiro. Veio pro Brasil sem conhecer nada e sem o povo conhecer ele, e discos shows foram lotados. São os primeiros artistas. É. Que foi ele, o Alice Cooper, o Genesis, já com o Phil Collins nos vocais, e depois veio The Policy, Queen, Kiss e o Van Halen. Aí depois teve o Rock in Rio 85. E depois o resto é a história, né? Rock in Rio 85, o resto é a história. O resto é a história. Fica pra outro vídeo. É. Mas, tá de parabéns, nosso querido, velho, Alice Cooper. Ele não se entregou de vez, né? As modernidades. Tá firme e forte, hein? Vamos pro próximo, então. E lançando discos, podemos dizer, num curto espaço de tempo, que o anterior saiu em 2017. agora em 2021 já saiu outro. Saiu num curto espaço de tempo. Né. A gente comentou, né? Acho que é Evanescence, né? Que fala. A gente tá acostumado a falar Evanescence, né? Evanescence, mas o povo chama de Evanescence. 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 Quando eles foram pro The Noite, acho que ano passado, ano passado retrasado, 2019, a banda chegou a comentar como que é o sotaque, né? Como que pronuncia o nome da banda. Pra eles, tanto faz. Se a gente falar Evanescence, 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 pra eles, tanto faz. Mas enfim, vamos falar do álbum, né? Pra mim, esse álbum aqui é um... melhor que os dois últimos que a banda lançou, tá? O último, principalmente, se eu não me engano, acho que foi em 2016 ou 2017, o último álbum. Eu achei muito arrastado, né? E esse aqui parece que teve mais tempo pra ser feito, né? É um disco que tem uma sonoridade moderna em alguns momentos, porém é bem melhor que os dois anteriores. É um disco que tá surpreendendo e chamando a atenção de todo mundo e resgatando o Evanescence de volta. Na minha opinião, poderia tocar no Rock in Rio na noite do Green Day. Putz, poderia. Eu acho que... A gente poderia até falar também do Rock in Rio, né? Depois, o World, pode ser agora. É o Green Day, né? Se eu não me engano, o Green Day, o... O Fall Out of Boy. O Fall Out of Boy, Alvin Lavigne e o Billy Idol. O que tá do Billy Idol? A Avril Lavigne tá no Sunset, que é a crítica de todo mundo, né? Eu acho que o Evanescence podia ir pro Sunset também junto com o Alvin Lavigne. Acho que combinaria uma noite. O pessoal ia pedir mundo. porque aqui no Brasil o pessoal conhece mais Evanescence e Avril Lavigne do que o Billy Idol. Infelizmente, assim. Infelizmente não, mas por questão da MTV, da malhação, a geração que costuma ir no Rock in Rio, né? A maioria aqui no Brasil conhece mais, né? É que o Billy Idol, ele tá de paraquedas nessa noite, mas ele é bem conhecido ali pelos anos 80. Podemos dizer que o Supla se inspirou no Billy Idol, tanto no visual quanto nas músicas. Ele tá ali pra quebrar o gelo. O Supla é o Billy Idol brasileiro em termos de visual. Visual, não de som. Visual. É, não dá pra reclamar. A gente não sabe o que acontece nos bastidores, né? Por que que ela foi pro Sunset, né? Por que que tal? Provavelmente um Evanescence poderia ser chamado, né? Pra esse dia. Talvez no lugar dele. O Evanescence e o Offspring também dava pra entrar nesse balaio aí também. É, a geração que fez sucesso em 2000, né? Em 2000, 2005. Às vezes eu falo assim, se essas bandas que vão vir agora na noite do Green Day, se fosse em 2004, 2006, nossa, ia ser super lotação. Ou crítica, né? Muitos trusões aí a criticar, né? Ah, são as bandas do momento. Que era a época que eles estavam fazendo sucesso, né? E só de raiva, pra fechar o palco o Sunset, coloca o Simple Play logo. É, seria uma boa. O Nickelback, imagina um dia com o Nickelback, Simple Play, Evanescence, Evlavini. O Creed, o Evlavini, né? A gente só não coloca o Link Park porque infelizmente já não tem mais. É. E acho que o Green Day, acho que foi justíssimo colocar o Green Day porque o Green Day, ele, apesar que fez sucesso também em 2000, ele fez sucesso lá atrás, em 90 e... Nos anos 90. Em 94, né? O Green Day é assim, do primeiro disco até o America Idiot em 2004, a discografia é excelente. Os dois últimos álbuns eu acho péssimos. Só teve gente que gostou. Acheou horrível. Os dois últimos do Green Day não desce. Mas teve gente que gostou. Então a banda que tá nativa, continua lançando discos e tem uma parcela de fãs que curte os últimos álbuns. Acho que é a mais antiga desses aí que a gente citou, né? O Vanessa, Evlavini, né? O Green Day tá aí até hoje. Mesma formação, né? Power Trio. Mesma formação, 30 anos de carreira e uma discografia consistente. A psicografia consistente e regular. E, voltando ao Evanescence, a Emili tá de volta, agora é a dona da banda, né? Voltou aí de gravidez. Ela se parou do marido, teve os filhos, né? Gravidez. Acho que agora ela volta de vez. Firme e forte. Firme e forte. Vida longa a Emili também. Bora pro próximo ali. Opa! Esse aqui é um velho conhecido nosso. Gente boa. Pra quem não conhece, Blaise Ville, ex-vocalista do Iron Maiden, aconteceu no Iron Maiden ali no final da década de 90. Foi questionado, né? Foi bastante questionado pelos fãs, mas tem uma carreira solo sólida. Bastante sólida e muito boa por sinal. E eu tenho, assim, pena de quem não conhece a carreira solo do Blaise Ville. E esse álbum aí é bom. O que você tem que falar dele? O It Me, novo disco do Blaise Ville, décimo primeiro disco da sua carreira solo. Carreira solo que se inicia em 2000, com Sally Comensaya. E o Blaise, claro, fiz questão de comprá-lo, tá aqui, versão nacional pela Diamond. Perfeito. Mesmo selo que lançou o disco da Crypta. Disco nacional com slipcase, 40 pila, nas melhores lojas, no Shopping da Vida, no Mercado Livre. Já tô fazendo comercial mesmo. Vendeu bastante, né? E vendeu bem, cara. Por incrível que pareça, esse disco vendeu bem. E o Blaise Ville acertou em lançar esse disco no mesmo ano que o Iron Maiden, sua ex-banda, lançou o disco. Então esse disco aqui tá excelente. Inclusive tem uma música em homenagem ao Brasil. Nossa. Sim, em uma dessas faixas aqui desse disco, tem uma letra, né? Uma música que ele fala sobre uma de suas inúmeras passagens pelo Brasil. Então o disco tá excelente, Belo Encarte, e são 10 músicas em 41 minutos de disco. Enquanto o Iron Maiden lançou um disco duplo com 80 minutos, o Blaise Ville, pra quem curte discos com músicas curtas, esse é o disco certo. 40 minutos, 10 músicas. Mas o objetivo, né? É curto, rápido, direto e objetivo. Você não vai encontrar músicas longas. É um disco que passa voando, quando termina você quer escutar de novo. claro que não é o melhor trabalho da carreira do Blaise. Ah, não é. Sali Começai é um puta disco, tem meio a you, not to die. É um puta disco. Então, Wild With Me não é o melhor álbum do solo do Blaise. Mas não é ruim. Só que mantém não é ruim, é um disco bom que mantém a pegada a heavy metal. O Blaise é o seguinte, desde quando ele saiu do Iron Maiden, todos os seus discos são 100% heavy metal. Todos. Não teve essa mudança de estilo? Ah, fui fazer trash. Ah, fui fazer hard rock. Ah, fui fazer pop. Não. Blaise Bailey, do primeiro disco solo até esse, 100% heavy metal. Quem nunca escutou Blaise Bailey, carreira solo, vocês não sabem o que estão perdendo. Deixa de lado aquele preconceito. Esquece que ele passou pelo Iron Maiden. Escolha qualquer disco de sua carreira solo e vocês vão se surpreender. O primeiro. Acho que o primeiro a pessoa já vai se apaixonar. Se você gostar do Sali Começaia, você consegue encarar qualquer outro disco da carreira solo. E o Blaise é o cara que, na minha opinião, ele produz mais discos do que a formação atual do Iron Maiden. Enquanto o Iron Maiden demorou seis anos para lançar o Senjutsun, em seis anos o Blaise lançou quatro discos de estúdio. Quatro. Acho que o Iron Maiden também é compreensível. Tem até a questão da banda ali, mas enfim. A gente vai chegar no Senjutsun ainda. O pessoal está ansioso. Vamos para o próximo. Eu achei um disco muito bom, discuto do Blaise. Vamos para o próximo. Esse aqui é bastante criticado. Eu não sei por que ele é bastante criticado. Mas enfim. Esse aqui é o Led Zeppelin. É. É o Led Zeppelin da era moderna, o Greta Van Fleet. E esse novo álbum de tanto o pessoal encher o saco dos caras falar que os caras é uma cópia descarrada do Led Zeppelin, que nesse novo disco não tem nada a ver com o Led Zeppelin. Eles mudaram o som. Por culpa de vocês, críticos. Eles deram uma mudada no som. O disco é legal? É legal. Mas o anterior ainda é melhor do que esse. é um bom disco, é bacana. Mas eles deram uma mudada no som por culpa dos fãs chatos do Led Zeppelin. Eu gosto do Greta. Para mim, eles são o Led Zeppelin da era moderna. Esse disco é bom. O anterior é melhor. mas por culpa dos críticos, desse negócio de estar achando os caras de imitadores do Led Zeppelin, os caras mudou o som. Mas vamos convenhar. Para imitar o Led Zeppelin e fazer sucesso, os caras têm que ser bons. Tem que ser bons. Já vem aí, né? Os caras têm que ser muito bons para imitar o Led Zeppelin. Eu acho que é mais é birra mesmo. Só porque os caras são novos. Só porque é banda nova. E outra, é uma banda do interior lá dos Estados Unidos. Eles vieram de uma cidade minúscula. Vamos pegar, vamos dar um exemplo. É como se eles estivessem vindo de alguma cidade do interior do Brasil. Não vou citar nome de cidade, mas é uma cidade bem pequena. Bem pequena. Bonde das capitais. Nem perto de capital. Cidade com 12 mil habitantes. Tipo aquelas cidades com 20 mil habitantes. Não vou citar nome de nenhuma, mas tipo uma cidade com 20 mil habitantes. O Greta Van Fleet veio de uma cidade assim dos Estados Unidos. Cidade pequena, 20 mil habitantes. E olha o som que os caras fazem. E é uma banda de três irmãos. É, acho que os três são irmãos. Acho que os dois são gêmeos, né? É, eu acho que é o... Não sei se o outro é irmão, é primo, né? É. Acho que os dois são gêmeos. É que um é cabelo curto, que é o vocalista, o outro cabelo longo, né? Cabelo longo. É, eu não peguei muito bem a história deles, mas eu escutei. Eu escutei toda a discografia. Concordo com você, esse disco aqui, eu acho que ele é mais experimental, né? Demorou tanto pra ser feito. Eles tentaram mostrar pro público que eles poderiam fazer um som diferente do que eles já vinham fazendo aí. E como a galera que criticou, né? Eles provaram que não imita o Led Zeppelin, que eles podem fazer um som diferente e fez nesse disco. O Greta Van Fleet doa quem doer. É o clássico do futuro. É uma banda que eu consigo imaginar fazendo turnê de 30, 40, 50 anos. As novas gerações aí vai pra turnê de 30, 40 anos do Greta Van Fleet. Eu acho que a birra também é porque quando fala de bandas novas, a gente só cita o Greta, né? Mas tem outras milhares de bandas novas aí que a gente vai até citar também daqui a pouco, né? com alguns lançamentos. As bandas no futuro, por mais que a galera vai se espernear de raiva, né? É o Greta Van Fleet, é o Ghost, é o Five A Thing da F-Punk, é o Disturbed, é o Vubilt, né? No momento a gente já vai falar. Black Battle Smoke, né? E dentre outras aí, né? Se eu começar a citar aqui, a gente vai até amanhã à noite falando. É que o pessoal só lembra do Greta, mas eu acho bom isso, uma banda atingir, né? Esse nível, uma banda nova atingir, né? Isso mostra que o rock tá vivo, o heavy metal tá vivo, né? O rock continuou mais vivo do que nunca. É, enfim. Nem no caso dos lançamentos, só o primeiro semestre, os primeiros seis meses de 2021 foram lançados mil discos, mil lançamentos de bandas diferentes, mil, é muita coisa. É. Então a gente não falou... O pessoal guardou, né? na pandemia. Em 2020, o pessoal guardou tudo e lançou agora. Principalmente disco de covers, que a gente nem citou aí. É, nem... É. No final, no final, se a gente lembrar, a gente cita quem fez disco de covers. Só vai citar. De Purple, enfim, vamos lá. De Purple, Saxon e o XRBD Peel, né? Foram os discos de cover que saíram. Mas, enfim. Ó, só um detalhe, antes de a gente falar desse disco, eu vi que a capa mesmo, de verdade, era outra. Só que eu não... Essa capa já é meio perturbadora, só que se eu pegasse a capa de verdade, acho que eu ia tomar um strike do YouTube. O YouTube ia me bloquear. Você tomar que a outra capa ela foi censurada, só que na versão que saiu aqui no Brasil, versão nacional, saiu quase duas capas. É, exatamente. E você pode... E você pode escolher qual capa você quer utilizar na frente do seu CD. Mas acho que essa é a capa... É a capa mais de boa, né? É a mais de boa porque a outra é complicada mesmo. Eu escolhi essa, tá? Então, mas, enfim, é o mesmo disco. Canibal Corpse, Violência Unimagined. Olha, sobre esse disco... Pode falar. Assim, eu não sou muito fã do Canibal Corpse. Já falo aqui logo de cara, assim. Só que os últimos trabalhos, acho que os três últimos, quatro últimos, eu gostei por causa da produção do disco, né? Mas não é um estilo de música, estilo de vocal que eu curto. E esse disco eu achei inescutável, só que eu já ouvi coisas melhores do Canibal Corpse. Não sei a sua opinião desse. Olha, uma coisa eu vou concordar com você. Os últimos discos do Canibal estão muito bem produzidos. Eu acho que não só o Canibal, demais bandas de trash, death e black metal, parece que até que fim aprenderam a mexer no som. Antigamente era aquele som abafado com aquela barulhada que não se entendia absolutamente nada e hoje em dia com a tecnologia o som está mais audível, principalmente vocais e as partes instrumentais. Sobre o novo disco do Canibal, é aquela. Se você gostou dos três, quatro ou cinco últimos do Canibal, com certeza vocês vão gostar desse. Eu particularmente gostei, não é minha banda preferida, mas eu particularmente gosto do Canibal. O Canibal Corpse é dividido em duas fases, né? Tem a fase do Chris Barney, que atualmente está no Sixth Fier Under, e a fase do George Fischer, que é esse vocalista atual. As letras são perturbadoras, mas sabe qual é o hobby do vocalista George Fischer? Você vai dar risada. Sabe qual é o vício dele? Tá ligado aquelas máquinas de urso que tem no shopping? Você coloca as notas e fica tentando pegar os ursos? Sim. Esse é o vício dele. Ah, por isso que eu já vi foto dele com o ursinho, assim, ele segurando. Ele torra toda a grana toda a grana dele nessa máquina para adquirir ursinhos para as filhas dele. E os ursinhos repetidos, que as filhas dele não querem mais, ele doa para instituições de caridade. Para vocês verem o quanto o vocalista do Carnival Corpies é maldoso e perturbador. George Fischer. Quem vê voz, não vê coração. Quem vê voz, não vê coração. Esse é o vício dele, cara. Ele não bebe sangue durante as refeições, não. O hobby dele é isso aí. É ir lá no Shop Center, lá onde ele mora, nos Estados Unidos, e ficar o dia todo nas maquininhas caçando ursinho. Esse disco aqui, eu vou escutar mais ele, tá? Eu só dei umas duas escutadas, mas vou dar mais chances. Não, ele está bacana. Não, vale a pena você pegar os três últimos. Está na mesma pegada. Você pega os três últimos do Carnival. vai vir. Os primeiros ali não me agradam tanto assim, não. A gente pode até discutir isso também em uma live, né? Dos discos de bandas de trash antigamente, né? Qualidade ruim, só que com muita atitude, muito... As músicas são clássicas, só com qualidade ruim. E ao vivo, o Carnival Corpse manda muito bem, tanto ao vivo quanto em estúdio. Pelo menos nesses últimos discos, cara, a experiência fez a banda evoluir, melhorar. E é isso aí, um baita disco. Bora. Mudando da água, para o vinho. É, vento, vinho, punk. A gente comentou desse disco, a gente falou do Evanescence, do Evanescence. comentou da banda, The Offspring. Eu acho que esse disco aqui está abaixo dos outros, mas não é ruim. O comentário do pessoal do Crandelland é o seguinte, que está melhor que o anterior, só que eu particularmente, a faixa título desse disco, que é a segunda faixa do álbum, para mim é uma coisa horrorosa. É uma coisa que não tem nada a ver com Offspring, é uma música pop que dá para tocar nas baladas que toca a Katy Perry. É muito ruim a música título, a faixa título. Perderam o point e colocaram muito pop, né? O punk pop. Então, a minha única crítica é a segunda faixa desse disco. Para mim, é a pior música de toda a carreira do Offspring. Tirando a faixa título, tirando a faixa título, o restante do disco é bom, é agradável. Claro que não se compara com os clássicos. Muita gente gostou, achou melhor. Nossa, para passar o Smash, para passar longe, passa muito longe. Esse disco e o anterior passam longe daquilo que o Offspring foi um dia. Mas muita gente está curtindo mais esse álbum do que o anterior. Para mim, continua baixo. Tem que melhorar muito ainda. Qual álbum? Agora eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Eu posso ter perdido de escutar o álbum anterior, estou falando besteira. O anterior ele já é bem mediano. Muita gente não gostou, já faz tempo que ele foi lançado, não sei se ele foi lançado há 10 anos atrás, mas fazia muito tempo que o Offspring não lançava nada. Eu estou com imaginação que faz tempo que eu escutei algo novo do Offspring. Faz muito tempo, é. Mas deixa a desejar, podemos dizer que os três últimos, deixa a desejar. foi em 2012. Isso, depois disso, quase 10 anos para ela ser lançado. Eu estou confundindo com o álbum de 2008 ainda. 2008 é um disco que é bom. 2008 é bom, eu gostei. 2008 é bom, diz que é a partir desse de 2008 que começa o declínio, a partir daí. Mas ainda é bom o de 2008. Tem o de 2003 também, tem um hit. É, isso não é. É, o não. O de 2003 para baixo ainda é clássico ainda. Então, 2008 é o declínio. É. Esse de 2008, é. Está na faixa. É um disco que divide opiniões. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. A capa é legal, a faixa título para mim é terrível, mas teve gente que gostou. Então divide opiniões. É. É aquelas bandas que só prestam se a pessoa for jovem, for um adolescente, está no começo ali da vida adulta, né? Agora os caras já são velhos. Está quase na faixa. É assim, os caras são velhos fazendo a música de adolescente, é que nem a Alvi Lavini. A Alvi Lavini tem 40 anos, mas se comporta como um adolescente de 15 no palco. É, tem quase 40, tem 30 aí. Quase 40. Foi casada com o vocalista do... Foi casada com o vocalista do Nicole Beck. Mas a diferença é que a Alvi Lavini parece ainda, né? Uma jovem adolescente. Parece, né? Ela não envelhece. É, a maquiagem ajuda bastante. Também, também. Vamos lá, para o próximo. Mas ela é nova ainda, a Alvi Lavini ainda é nova. E esse aqui? Fortitude do Gugira. Gugira. esse disco para muita gente é considerado um dos melhores de 2021. Eu, particularmente, não sou um grande fã dessa sonoridade moderna, né? O vocal modernoso. Não sou fã. E eu também não gostei muito desse disco. É. Né? Mas esse disco, ele tem que ser citado e tem que estar na lista dos melhores, sim, porque muita gente gostou, muita gente curtiu. Esse disco saiu nacional. Tem até uma música falando sobre a Amazônia. lembraram de nós, lembraram do Brasil, né? Rendeu uma polêmica e tudo mais. O disco, não tenho o que falar, para quem curte o som do Gugira, é um disco excelente. Agora, para quem não é chegado nessa sonoridade moderna, que é o meu caso, né? Não vai colocar ali no top 10. Não está no meu top 10. Mas tem que ser citado como os melhores, sim. Teve um grande destaque esse disco. É, eu tive o primeiro contato com a banda no primeiro disco, depois só nesse disco. Confesso que eu não acompanho a banda. E, realmente, esse disco é sensacional. Eu acompanhei um pouco, eu acompanhei um pouco quando eles vieram para o Rock in Rio e o show deles ao vivo no Rock in Rio foi bem legal. Consegui assistir até o final. Até curti mais o Gugira do que o Mastodon, que é outra banda de som moderno que a galera curte bastante. eu não curto. Mas o Gugira, pelo menos ao vivo, no show que eles fizeram no Rock in Rio, eu achei muito bacana. Show de bola. É o selo de excelência, né? Foi bem no show ao vivo. Tem algumas bandas que só prestam de estúdio, né? Mas a gente entra... A gente fala isso depois. Tem banda que é ao vivo é um desastre, né? Manoar. Não vou citar banda para não polemizar, mas vamos lá. Vamos para o próximo. Manoar. Vamos lá para o próximo. É, Cradle of Field. Manoar. Vamos lá. Nossa, esse aqui, pelo amor de Deus, hein? Esse aqui... Eu já vou polemizar. Eu já vou polemizar. Esse disco... Esse disco foi o disco que o Angra perdeu. Poderia ter sido lançado pelo Angra. Do Falasco. Poderia. Lançou um puta disco. É um disco que ele tentou fazer na linha do Tempo of Shadows. É o disco de 2004 do Angra que ele lançou em CD e DVD com orquestra. E, meu, puta show que ele fez na orquestrada do Tempo of Shadows. Inspirado nesse Tempo of Shadows que ele fez uma turnê tocando tudo na íntegra. Esse álbum. Ele acabou lançando aí o Vera Cruz. Um dos melhores discos de 2021. Foi bem destacado, bem elaborado, bem falado. Baita disco. Eu, particularmente, gostei. Está no meu ponto de 10. Ele é, tipo, ele tem uma pegada medieval, só que ao mesmo tempo brasileira, né? Tanto o nome do disco, algumas canções também, né? Porque a gente dá esse apelido aí de Metal Castelinho, né? Mas ele está muito Angra, esse disco. Está falhando aí. Está muito Angra, inclusive, tem uma participação inusitada nesse disco, que é a participação da Elba Ramalho. E ficou bom. Simples, né? Não, baita disco. Nota 10, excelente. E tem o Edu Falaski, tem o Achilles Priest, é um disco que foi feito pelos ex-integrantes do Angra. É. Ele vida longa a carreira de Edu Falaski. Finalmente, ele assumiu, né? A carreira de Edu Falaski. É, carreira solo. E um detalhe, para quem é fã do Edu, para quem é fã do Edu, todos os discos do Edu fora do Angra, todos os discos do Edu fora do Angra estão sendo relançados. então, para quem curte as primeiras bandas do Edu, aproveite e corra atrás. Os discos do Symbol, os do Mitrion, foram as primeiras bandas do Edu Falaski que foram lançadas recentemente de forma nacional. Aí já abaixa o áudio das músicas que ele cantou do Cavaleiros do Zodíaco e já era, já fechou tudo. Está tudo feito. Bora para o próximo. Então isso aqui não tem o que falar se você aí que não escutou esse disco, escuta que está sensacional. Simples, sensacional. Disco espetacular e o Edu fez um box para quem é fã, um box espetacular. E claro, tem a versão simples que você encontra na sua loja preferida de rock. Eu já tinha pulado aqui para o próximo. Você está vendo aí. Vamos lá. Você travou aí, não sei se você percebeu se a câmera travou aí, mas o mais importante é o áudio. Mas vamos que vamos. Travou, mas não tem problema não. Halloween, alto intitulado. Ah, voltou. A minha primeira crítica é essa. Qualquer faixa desse disco daria um bom nome ao álbum. Porque o intitulado Halloween foi o primeiro EP que eles lançaram em 1985. Então faltou o título. Porque a capa é... Está perdoado. Porque a capa é excelente. Você olha essa capa, você lembra dos grandes clássicos ali do Halloween. É uma pintura, né? Dos álbuns clássicos. Dá para fazer um quadro com essa capa. Quadro, camisa, para mim um dos melhores discos de 2021. Está no meu top 3. O Halloween surpreendeu. Minha única crítica é o disco não ter um título e todas as músicas terem duetos. Acho que faltou uma música ali só com Andy Davis. Faltou uma música só com Michael Kiske. É o único defeito do disco. É ter tido dueto em tudo. Em algumas partes é desnecessário. É só essa crítica. Mas tirando isso, é um puta disco. Até as faixas bônus são boas. O dueto ele é tipo a gente esperava muito os três os três vocalistas as três fases cantando junto uma mesma música. Só que aí eles abusaram disso. Seria da hora também ter pelo menos uma música apenas um cantando. Apenas um cantando. A faixa de abertura poderia ser só o Michael Kiske. E tem outra faixa que poderia ser só o Andy Davis cantando. Sim. E o K-Henzer também, mesma coisa. O K-Henzer com uma faixa aí seria legal. Mas tirando isso só de especial. A faixa que eles divulgaram que a Skyfall é uma música excelente. Tinha que ter os três cantando. Tinha que ter os três. A música tem começo, meio, fim. Você nem percebe que tem 12 minutos aquela música. E a música é tão boa. E tem a versão editada que é 7 minutos. Tem a versão original que é 12 minutos. E o single da Skyfall saiu nacional. Só não sei se ainda tem a venda. mas saiu o single com as duas versões da Skyfall. Que é a melhor música do disco, na minha opinião. A faixa de abertura e a Skyfall são as minhas preferidas. É, tem uma outra que eu não lembro o nome agora. Que eles lançaram também videoclip. Acho que é Máxim Illusion, Máxim Pollusion, uma coisa assim também é boa. Não vou lembrar dos títulos agora. Eles lançaram recentemente o clipe. Aquele clipe de letra, né? Clipe de desenho animado acho que foi da faixa de abertura, se eu não me engano. Não, esse desenho animado acho que foi recente agora nessa semana, se eu não me engano. Teve um que foi uns meses atrás. Foi recente, foi recente. Enfim, escaralhar. Em 2022 eles voltam aos palcos, vai promover esse disco, deve passar aqui no Brasil. E o Halloween foi uma banda que subiu de patamar. Se eles voltavam com casas fechadas, agora eles já conseguem até lotar estádios. Ah, sim. Com a volta, né? Do Michael Kiske e Kai Hansen, né? Inclusive fazer a propaganda aqui. Eu estou fazendo a biografia do Halloween. Acho que já está na terceira parte ou segunda parte terminada. Fica o convite aí também. E também tem análise somente desse vídeo. Somente desse disco. A gente fez uma análise separada, né? Um vídeo. Vou deixar também linkado na descrição que, para vocês verem que tão foda foi esse disco. Fizemos a análise desse disco e ficou sensacional. Vale a pena conferir. Analisando faixa por faixa, contando todo o contexto histórico de quando eles se reuniram. Enfim, o vídeo está excelente. Vale a pena ver. E vale a pena também assistir a biografia. Na biografia do Halloween, duas partes já saíram. em breve vai ter mais uma parte também. Enfim, vale a pena. O intitulado Halloween de 2021, sem sombra de dúvida, está entre os melhores de 2021. E vamos para o próximo. Está no meu top 5. Fala aqui. Também. Eu também. Por falar nervosa, no começo do vídeo, está aí a Krypta. Excelente disco da Krypta. A Krypta tem um som mais puxado para o death metal. as ex-integrantes do Nervosa, Fernanda Lira e a Luana da Meto. Agora lembrei o sobrenome da baterista. Elas formaram o Krypta e, enfim, lançaram o disco de estreia. Inclusive, elas já até fizeram alguns shows tocando esse álbum na íntegra. Já vou adiantando que ao vivo elas não vão tocar a música do Nervosa. Elas vieram para tocar o material da Krypta. Inclusive, no YouTube tem uma live tocando esse álbum na íntegra e tem mais um show ao vivo que elas fizeram também tocando esse álbum na íntegra. Quem quiser ir lá no YouTube e ver como é que ficou a Krypta ao vivo, só posso adiantar que esse álbum ficou excelente. Ficou tão bom quanto o da Nervosa. Eu acho que fãs da Nervosa só teve a ganhar. Agora tem Nervosa e tem Krypta, duas bandas excelentes. Nervosa mais voltada para o track e o Krypta mais voltada. Não fica nervosa, né? Não fica nervosa que a banda se separou, né? Não fica nervosa. Ficou Nervosa ou o Krypta? Excelente álbum está entre os melhores e vamos para o The Snyder. Para mim também está no meu top 5. Depois a gente pode até fazer um top 5 se der tempo aí no final do vídeo, né? Um top 5 de cada. Agora vamos fazer um papo vamos fazer um papo dos álbuns. The Snyder é um excelente disco. Eu acho que se ele tivesse ainda a minha pergunta fica se ainda ele tivesse no Twisted Sister será que o álbum seria a mesma coisa? Ou ele fez esse álbum porque ele teve liberdade criativa sem os outros membros? Fica a pergunta, né? É que o Twisted Sister com a morte do baterista por mais que eles tenham continuado lá com o Mark Portinoli sem o baterista não há Twisted Sister. Então ele resolveu investir na carreira solo e os dois últimos álbuns que é esse e o anterior ele investiu numa pegada mais heavy metal está mais metal do que o Twisted Sister. O Twisted Sister é aquele hard rock umas pitadas de glam já a carreira solo dele está mais focada isso famoso farofa e a carreira solo dele está mais pauleira está mais heavy metal esse disco novo dele passou desapercebido devido a enxurrada de lançamentos que teve mas se você ainda não ouviu na mesma época do Iron Maiden Halloween acabou ficando de lado o disco anterior teve mais repercussão do que esse novo mas se você ainda não ouviu vai atrás puta disco vamos lá para o próximo eu coloquei o Power Wolf é uma banda é uma banda podemos dizer que é uma banda da nova geração do futuro se você é fã de Sabaton Amun Amarf o Power Wolf é mais uma opção dessas bandas eles fazem um som medieval é um som bem interessante teve até a turnê conjunta do Power Wolf com Amun Amarf e que rendeu bom público aqui no Brasil e esse novo disco mantém o nível é aquele tipo de banda que se você gostar de um álbum você vai gostar de todos os demais é isso excelente disco está sendo bem está sendo bem falado pelo público produção também excelente e eu conheci a banda por causa desse disco para fazer esse vídeo e vale a pena ir atrás dos outros discos se curtiu esse tenta ouvir os outros já vamos citar rapidamente o próximo é o Et o Et foi lançado acho que em fevereiro se não me engano foi bem no começo do ano o Et é o quarto disco ou era essa mesma tinha o Ginger acho que é a próxima é a próxima o Ginger vai ser rapidinho mas vamos no Et o Et é um super grupo formado pela Frontiso Records eles não fazem shows não fazem turnê só lança discos e esse retransmission vendeu muito bem então podemos dizer que um dos discos uma pena não ter show deles não fazer turnê é por questão de logística porque a metade da banda está na Suécia e o vocalista está nos Estados Unidos então é questão de logística então eles não fazem show por conta disso e esse álbum está excelente é esse álbum está excelente um dos mais vendidos aqui no Brasil junto com o Soen com o Iron Maiden e o Halloween esse disco vendeu bastante teve bastante destaque aí no primeiro semestre e é um disco bem bacana inclusive tocando na rádio tem algumas canções desse disco que está figurando a programação de algumas rádios aqui em São Paulo rádios de rock é claro e temos Jeff Scott Soto nos vocais ao lado é temos o Jeff Scott Soto nos vocais ao lado de Eric T. Marson que é o vocalista do Eclipse então essa dobradinha não tinha como dar errado né Hard Rock de primeira é eu ia falar isso Hard Rock de primeira para quem gosta né Hard Rock oitentista boa pedida para quem curte Exo de filho Jeff Scott Soto e Eclipse está aí o Yet o Vete né o Vete o Yet né o Ginger a gente falou que ia citar rápido é uma banda que eu também não acompanho acho que você também não é uma banda nova que está surgindo e ganhando bastante destaque é aquela banda que mistura vocal limpo com vocal gutural que eu particularmente não gosto é uma mina nos vocais e é uma banda que está ganhando bastante destaque inclusive eles fariam show aqui no Brasil mas por conta da pandemia foi cancelado e o público deles está só aumentando é aquelas bandas que vão ser clássicas do futuro é aquelas se você é fã de Five Finger Stubberge Avenged Seven Fall Ginger é mais uma opção de banda para vocês que curte a sonoridade moderna é o Avenged está quase virando já é um clássico já né já é um clássico o Ginger da Nova Safra né é Nova Safra Fala aí Nova Safra agora Velha Safra essa acho que é a banda predileta nossa né não tem nem o que falar esse disco é o Ami Odei não tem nem o que falar o Iron Man só para a gente é o disco Ami Odei a gente fizemos um vídeo separado a gente fez uma resenha no e está da hora pode falar Douglas é no dia 3 de setembro de 2021 o canal vlog rock lançou uma resenha exclusiva analisando faixa a faixa do novo disco Seijutsen a gente nossas impressões as primeiras impressões e é um dos vídeos mais assistidos do canal vlog rock em 2021 tem mais de mil visualizações do quadro descomentando acho que foi o vídeo mais visto porque podemos dizer que fizemos a resenha na mão esse disco é o Ami Odei para quem curte os últimos trabalhos do Nobe Aiden vai adorar o Seijutsen tem muita gente colocando como um dos melhores do ano o melhor álbum desde o Brave World que eu acho um exagero não é não ganha nem do The Book of Souls mas é a minha opinião eu também vou concordar e olha que eu fui bem crítico ao The Book of Souls na época que saiu mas eu acho o Seijutsen abaixo do The Book of Souls em termos de produção e mixagem eu achei a produção e a mixagem desse disco bem abaixo do The Book of Souls bem abaixo do que o Iron Maiden sempre apresentou às vezes eu brinco e falo que a produção do Virtual Eleven está melhor do que a do Seijutsen em termos de produção se a gente for parar para ouvir e a produção está um pouco melhor mas é um disco que vai envelhecer bem com o tempo é um disco que muitos não vão assimilar na primeira audição a audição tem que ouvir várias vezes porque as músicas são longas são complexas mas eu vou destacar as minhas preferidas que é Statuello a faixa de encerramento a Hell on Earth e a Days Future Past eu acho que são as minhas três preferidas e eu adquiri a mídia física eu já ia falar isso eu já ia falar isso a mídia a mídia física ela é linda os caras lançaram versões magníficas é duas capas nesse disco você vê que coisa de louco e mesmo gente que não coleciona disco e gosta do Iron Maiden para só comprar esse disco e acho que pelo fato de você ter comprado ter a mídia física e não estar acostumado com isso também passou a ter um carinho com esse álbum e vamos ser sinceros o Senjutson foi a mídia física mais vendida em todo o Brasil em todo o território nacional de todos os estilos musicais foram vendidas 10 mil cópias que banda que artista que em pleno 2021 no Brasil consegue vender 10 mil exemplares de discos a primeira prensagem do Senjutson foi 8 mil cópias tipo no dia 3 de setembro essas cópias chegaram e o Brasil inteiro foi atrás todo mundo foi atrás do Senjutson inclusive quem não quem não compra a mídia física acabou comprando porque era o Iron Maiden era o Iron Maiden a temática também a temática japonesa ser um disco duplo e o Iron Maiden mais um disco primeiro disco com nome importado o nome japonês e o disco vai envelhecer bem com o tempo mas de primeira ele vai dividir muitas opiniões mas eu acho que mesmo envelhecendo bem eu ainda vou preferir The Book of Souls eu também eu também porque pra mim vou ser sincero a Death of Glory é a canção mais próxima ali da década de 80 do Iron Maiden é o clássico do clássico pra mim a melhor faixa do Books of Souls uma das melhores fora a novidade The Empire of the Clothes que é The Empire of the Clothes quase 20 minutos que foi uma novidade enfim tem vários momentos o Senjutson parece que soa como sobra do Books of Souls em alguns momentos parece que pegaram o que sobrou e vamos fazer esse disco aí mas enfim não deixa de ser um ótimo disco que trata-se de Iron Maiden né mas tá aí é um dos destaques do ano com certeza com certeza tá na lista de melhores e fica o convite pra assistir o vídeo da resenha desse álbum separado faixa a faixa é e esse aqui não tem nome no álbum mas é o Carcas pra quem tá na dúvida Carcas outra banda aí também que dá o que falar atualmente né banda de Death Metal fazia tempo que não lançava nada o último disco deles foi em 2013 vou ser sincero esse novo trabalho tá bem melhor que o anterior é um disco pesado é um disco que eu acho que pra quem tem medo de ouvir o Carcas achando que vai ouvir algo extremo algo pesado algo né insano é um disco bom pra começar a curtir a banda tá bem bacana a capa a capa simpática e tem inúmeras variações na sonoridade né uma hora lembra Trash Metal outra hora lembra Death Metal lembra de tudo um pouco tá bem meusado né é interessante esse disco muito bom um dos melhores aí de 2021 tá no meu top 10 parece que a capa foi feita por um vegano né um coração um monte de coisa ali né é bem abstrato é bem peculiar a capa né e vamos pro próximo ótimo disco do Carcas pra quem não conhece pode começar por esse aí que é um bom disco tá no meu top 10 bora eu tinha até esquecido você que me lembrou né eu tinha escutado na época eu achei foda e quase ficou de fora nessa lista hein eu ia cometer um pecado não podia não esse aqui eu vou dar um salve pro meu amigo Renan Renan Cardoso opa salve Renan grande fã do Dreamteater salve salve e eu não acompanho muito o Dreamteater já confesso aqui né mas esse disco aqui putz tratando-se de Dreamteater não tem o que falar não tá mesma pegada os fãs mais fervorosos do Dreamteater estão dizendo que esse álbum novo tá melhor que o anterior eu gostei do anterior que é um disco mais curto é um disco de 50 minutos esse é um disco longo tem sete músicas mas vale a pena pra mim os dois últimos trabalhos do Dreamteater estão sensacionais e é uma banda que se a gente começar a falar vai terminar só amanhã que nem o disco é se for falar das músicas e detalhe vai tocar no Rock in Rio mesmo dia do Iron Maiden primeira vez no Rock in Rio e fica a dúvida será que vai durar uma hora de show né olha vai ter que durar pelo menos uma hora e meia vai ter que durar esse show uma hora vai dar pra tocar só duas músicas acho que o Iron Maiden teria que trocar de lugar com eles de novo né trocar de lugar igual fizeram no Scorpio é e o Dreamteater encerrar é que o desculpa o Dreamteater mas o Scorpio ele tem culhões pra encerrar um Rock in Rio no mesmo dia que o Iron Maiden vai tocar né é uma banda que surgiu antes do Iron Maiden né o Scorpio no caso do Scorpio agora o Dream aí né não é todo mundo que conhece né não é todo mundo que acompanha é tipo se ele fosse encerrar a noite só ficaria os fãs mesmo as demais pessoas infelizmente ia embora eu não iria seria uma pena seria uma pena né é uma banda que eu ainda quero ver ao vivo ainda e o Rock in Rio seria uma oportunidade porque o show não ia durar até amanhã mas seria uma oportunidade mas é uma parte da banda brincadeiras à parte puta banda e os dois últimos discos estão excelentes os caras são muito técnicos né então fica aí uma banda que voltou Limp Bizkit Limp Bizkit voltando às origens né pra quem curte o hip hop misturado com rock eu particularmente não curto mas tá aí uma excelente banda acho que vale a pena ouvir né Limp Bizkit eu gostei do disco excelente disco pra quem curte essa pegada hip hop achei muito bom achei muito bom a capa também eu gostei porque combina com a banda é e vamos ao próximo a gente não vai falar um pouco dele a gente não acompanha muito né eu só dei umas duas escutadas achei sensacional mas como foi destaque a gente cita né é a gente cita assim como o próprio Dream Tito tem muitos comentários assim como o próprio Dream Tito tem o álbum achei legal só que não tá muito fresco as músicas né mas ao contrário desse álbum que virou meu vício eu também tô vindo direto e eu tô considerando ele como disco do Judas e saiu em mídia física no Brasil eu vou acho que vou ter que comprar ele pra agregar a coleção do Judas pra quem não sabe eu não comprei ainda eu não sei como pronunciar será que é o Kekek Priest é Kekek Priest é o Kekek Priest é a banda que basicamente ex-integrantes do Judas Priest talvez ele essa banda é mais Judas Priest que o próprio Judas Priest eu falo que é assim que esse disco do Kekek Priest era o disco que o Tim Reaper deveria ter lançado quando tava no Judas Priest porque os dois discos do Reaper no Judas Priest traz uma sonoridade moderna noventista o Kekek Priest não traz o disco com a sonoridade clássica do Judas Priest a la Pan Killer puta disco e porra o Kekek Domi escolheu muito bem o vocalista que é o Tim Reaper e ainda colocaram o ex-batera ainda do Judas lá dos anos 70 pra tocar na banda também então é uma banda formada pelos ex-integrantes do Judas Priest lançou esse excelente disco e eu espero que a banda lance mais discos os fãs de Judas só tem a ganhar tem o Judas Priest com a formação atual que atualmente tá na turnê de 50 anos de carreira né que não precisa provar mais nada e agora temos o Kekka Priest que tá começando do zero e o Tim Reaper mandando muito bem nos vocais isso é doido puta disco será que um dia será que um dia pode acontecer das duas bandas se juntarem Kekka Priest e o Judas Priest eu acho difícil porque o o dono do Kekka Priest tá brigado tá brigado com os caras do Judas tá tretado fazer aqui no Halloween né se juntar junta todo mundo junta Unisonic né faz a turnê Unisonic Gamma Ray Halloween e temos aí o Alex Alexandria né já vamos pular pra esse disco aí eu particularmente não sou um grande fã é aquela banda que traz sonoridade moderna mistura de vocais mas temos que citar esse disco essa banda porque quem é fã gosta curte né e vai colocar lá no seu top 10 no seu top 5 e é isso é eu lembro que em 2012 2013 chegou uma época que tinha muita gente andando com camiseta com essa banda cara que porra é essa muito mesmo tinha muita hoje em dia já pararam né mas tá aí é deu uma sumida que nem as camisas do Zipinote deram uma sumida deram deram é que conforme foi passando os anos né e a adolescência da pessoa né então mas fica aí a menção né fica aí a menção é uma banda que vale a pena escutar viu pelo menos pra você conhecer e pra identificar você vai querer acompanhar ou não a banda realmente e voltando lá no começo do vídeo a gente falou de Acept o nosso querido Udo eu não vou falar o sobrenome dele que eu esqueci lançou um disco longo e tá aí vamos lá é Udo Dick Schneider eu demorei 10 anos pra decorar esse sobrenome Dick Schneider quero ver se você escreveu o sobrenome dele não escrever não dá mas o nome dele é o Udo Dick Schneider atualmente nessa banda solo dele o baterista é o filho dele né Dick Schneider também e o que temos aqui nesse disco é um disco longo são 17 faixas na versão japonesa a versão nacional tá com 16 faixas o disco saiu nacional pela Barral né tá disponível aí pra quem quiser comprar e esse disco traz uma mistura de aquela sonoridade clássica da carreira solo dele mesclando com a sonoridade do Acept esse disco ele não traz nada de novo mas muita gente que pegou ouviu curtiu tá vendendo bem esse disco eu particularmente acompanho e curto a carreira solo do Udo e curto também a carreira atual do Acept com o Marco Tornelo nós fãs de Acept só tivemos a ganhar com o Udo em carreira solo e o Acept com o Marco Tornelo nos vocais sensacional claro esse disco do Udo tá tão bom quanto o do Acept eu não consigo falar pra vocês qual é o melhor dos dois discos pra mim tá longo o único defeito é que tá longo mas não pela durabilidade das músicas pelo excesso de músicas são 17 músicas na versão japonesa é muita coisa sim poderia guardar algumas pro próximo lançamento então poderia ter guardado sete músicas faria um disco só de dez ficava sete pro próximo tá aqui uma banda que me surpreendeu viu o Lucifer olha eu vou te falar o Lucifer é o Black Sabbath da era moderna com vocal feminino sem mais e é uma banda que tá tendo um grande destaque aqui no Brasil se eu não me engano acho que é o acho que é o quarto álbum de estúdio é o quarto se você gostou desse disco vai atrás dos outros que a sonoridade é a mesma parece o Black Sabbath do início de carreira parece o Black Sabbath do primeiro álbum sensacional o Lucifer aqui na capa é a vocalista é a vocalista não tenha medo da vocalista nem da capa nem do nome da banda porque não é uma banda de black metal não é uma banda de death metal é uma banda estilo Black Sabbath estilo Black Sabbath da fase Oz década de 70 estilo Black Sabbath dos primórdios quando eu vi eu conheci a banda vendo o clipe e eu pensava que era um clipe lá das antigas década de 80 década de 70 mas não é uma banda nova e o clipe eu vou colocar aqui um trechinho só pra só pra não não tomar strike também né é só pode 5 segundos é e parece né foi filmado parece que foi filmado na década de 70 o visual dela é o Black Sabbath com vocal feminino sensacional a banda eu só coloquei aqui pra incentivar o pessoal a realmente escutar essa banda e pra não reclamar que tem banda nova Lucifer banda nova vocal feminino estilo Black Sabbath se você é fã do Black Sabbath fase Oz os primórdios vai atrás do Lucifer puta banda puta disco tá no meu top 10 e esse aqui tá no meu top 5 vamos pro próximo também tá no meu top 5 o Persona Não Grata título em espanhol o Iron Maiden o Iron Maiden o Iron Maiden lançou um disco com título em japonês o Exodus lançando um disco com com nome em espanhol o Persona Não Grata é Trash Metal de primeira disco pesado disco muito bom melhor que o anterior muito melhor a banda está excelente tá mais afiada do que nunca e temos o vocal do Pato Roco o Pato Donald do Trash Metal Steven Zetro Souza é o Udo do do Exodus é o Dave Mustaine do Exodus não puta disco puta solididade muito bem estamos chegando ao final já do né do do vídeo né já estamos dos discos esse saiu já em novembro né esse disco esse é o 27 falta 3 falta 4 falta 4 discos pra gente finalizar esse tá no meu top 5 já eu acho que o meu top 5 já passou de 5 mas tudo bem Episódio 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 Os anteriores ou os últimos dessa formação Sem o Leone É o mais do mesmo Eu particularmente não acho nem ruim nem bom Mas vale a pena ser citada É uma banda que merece ser citada Tem ótimos discos em sua discografia E esse disco Ele é uma antologia Não sei se você viu as capas E os lançamentos dos singles e do próprio EP É baseado nesse herói Aqui Tá na capa O lançamento do disco Esse herói tá meio que morrendo Só que nas outras capas Ele tá indo pra guerra Ele tá pegando a espada É bem interessante As capas do episódio São sensacionais Vale a pena observar Todas elas O disco não é tão bom, mas a capa é ótima Partiu pro próximo? Vamos pro próximo Esse aqui eu não conheço Você que falou aqui em última hora Então eu tenho as suas mãos aí Vamos lá Espectra é uma banda Nacional Banda brasileira de hard rock Isso mesmo Hard rock anos 80 Espectra Com sonoridade anos 80 É uma banda que está lançando O seu primeiro trabalho de estúdio E temos os back vocais do Jeff Scott Soto Lá do Vete E os músicos do Espectra São, né? Já foram São a banda de apoio da carreira solo do Jeff Scott Soto Então eles têm um padrinho Padrinho é o Jeff Scott Soto E o disco tá sensacional Você nota os back vocals do Jeff Scott Soto É um trabalho feito pela Fronties Records Banda brasileira Numa gravadora gringa Lançando um disco de hard rock Que teve um bom destaque aqui no Brasil O disco foi lançado de forma nacional Pelo selo Animal Records Se eu não me engano E o disco tá vendendo bem A banda já fechou aqui no Brasil E é uma banda que não vai ficar só nesse álbum Eles já prometeram outros discos É uma banda que veio pra ficar Veio pra firmar o hard rock Veio resgatar o hard rock oitentista No Brasil Banda de hard rock É cantado em inglês, né? Cantado em inglês Cantado em inglês Aqui uma outra banda vai ser em português Que a gente vai falar daqui a pouco, né? Opa! A outra é em português Essa é em inglês É nível internacional Espectra é um excelente álbum Pra quem não ouviu, ouça Vamos pro próximo Essa aqui é outra banda Que eu acho que você também não acompanha Assim como eu Mas vale a menção É o Bullet for Valentine Realmente é uma banda que fez muito Uma banda que fez muito sucesso Uns 10 anos atrás É uns 10 anos 10, 8 anos atrás Tá com disco novo Pra quem é fã dessa banda Com certeza Ouviu, curtiu Acompanha Tem um público aqui no Brasil Eu particularmente não sou um grande fã Mas é claro que vale ter a menção aqui no canal Tem muita gente que curte o álbum Eu coloquei o álbum Eu coloquei também É uma banda recente que eu descobri Também não tenho muita opinião Também não tenho muita opinião pra falar O álbum do álbum Ele tem uma sonoridade Eu gosto bastante do vocal Porque ele é um vocal leve Calmo E uma curiosidade O vocalista do Vubilt Antes de fundar o Vubilt Ele fazia parte De uma banda de death black metal Eu cantava death metal Ele tentou a carreira No death metal No black metal Não deu certo Aí ele resolveu fundar o Vubilt E trazer essa sonoridade Mais Escutável Mais audível É uma banda que já está estourada na Europa Lá na Europa Nos principais festivais O Vubilt é considerado Banda principal É banda headline Co-headline E agora eles estão tentando atingir O mercado americano Com esse novo disco Está conseguindo talvez Está conseguindo lá nos Estados Unidos E eles vão fazer uma torneia conjunta com Ghost Que o Ghost já é uma banda estourada Lá nos Estados Unidos E o Vubilt tem público Aqui no Brasil Inclusive Eles vieram uma vez para o Brasil Só que eles tocaram no Lollapalooza Tocou no festival errado Eles já vieram ao Brasil Tocou 40 minutos No Lollapalooza Ali no autódromo Uma pena O bom do Lollapalooza É que dá oportunidade Para várias bandas Só que é uma banda Que é um pouquinho mais conhecida E junta um monte de outras Aí com Enfim Vários estilos Não é um festival Que me agrada Também não É uma puta estrutura Tem todos os anos Mas Não me agrada Tipo De 50 bandas É duas ou três Que eu gosto Assim no meu gosto particular E sobre o novo disco Do Vubilt Saiu Nacional Procure na sua loja preferida Que Dessa vez Ninguém vai precisar importar O novo disco Do Vubilt Saiu Nacional E vamos torcer Para que a banda Venha ao Brasil Quando passar Nesse momento Pandêmico Passar a pandemia Eles Vim divulgar esse disco Porque está precisando Eles virem aqui no Brasil Só vieram uma vez E só tocou no Lollapalooza E ficou por isso mesmo Pois é Sensacional E esse aqui Foi de última hora Não é um álbum É um EP Banda brasileira Tocada Em português Confesso que eu só escutei A faixa título Se eu não me engano Acho que é um clipe Que eu vi E achei bom Mas aí você tem informações Que esse disco Está dando o que falar Lá fora Trovão Olha Esse disco é o seguinte É o EP do Trovão Prisioneiro do Rock and Roll São sete faixas Se eu não me engano Tem uns 25 27 minutos Mais ou menos E algo surpreendente Para quem curte Hard Rock Oitentista É um Hard Rock Farofa mesmo Só que cantado Em português O Trovão Ele faz um resgate Daquelas bandas De metal nacional Cantado em português Tipo Centúria Salário mínimo Só que com a pegada Mais hard Então tem um teclado Bem vibrante Com bastante destaque E é uma banda Que a Classic Metal Que é um selo Um excelente selo Que vem lançando discos Ali voltado A década de 80 A Classic Metal Resolveu investir 500 cópias Deste EP E essas 500 cópias Esgotou em menos De dois meses E no ano que vem A Classic Metal Vai prensar novamente Mais algumas cópias Deste EP Inclusive Vai prensar cópias Lá na Europa Porque este EP Já conseguiu Atingir o mercado Europeu Já tem gente Interessado em Trazer o EP Lançar este EP Lá fora Agora imagina Meus amigos Hard rock Oitentista Hard rock Farofa Cantado no nosso idioma Cantado em português Os gringos Tendo interesse Numa banda Que canta Hard rock Em português E as letras São sensacionais É aquele tipo de som Você vai pegar Da primeira Última faixa Do EP Tem o EP Completo No YouTube Para quem quiser Escutar Da primeira Última faixa Você entende Claramente O que o cara Está cantando Você sabe Que ele está cantando Do começo ao fim Então é um dos Grandes destaques De 2021 Isso Cantado em português Só que o Trovão Não é uma banda De sátira Uma banda mesmo Série Série Ou não Sim Um hard rock Farofa Cantado em português Eu sei que o vocalista O vocalista Do Trovão É o mesmo Do Selvageria O Selvageria Fazia Trash Cantado em português Aí agora Esse vocalista Que era do Selvageria Faz o hard rock Cantado em português Excelente vocal Selvageria é bom E o Trovão É bom também E é isso Então galera É isso Isso aqui foi só Alguns destaques Que a gente Falou A gente falou Só de alguns Detalhamos Mas lembrando Novamente Se quiser Se sentiu falta De algum disco Se quiser ver Mais detalhes Fica aí a dica Para assistir Os lançamentos De cada mês Separadamente Beleza Agora eu fiz aqui Para vocês um vídeo A gente não vai citar Todas as pessoas Que faleceram Infelizmente Nesse ano É uma tradição De qualquer retrospectiva Relembrar As pessoas Que se foram Nesse ano Complicado Eu separei um vídeo Estilo Oscar Só vou exibir a foto Quando que a pessoa Faleceu E se eu esqueci De alguém Peço mil perdões Mas que vale Que a intenção E é isso Fica aí A gente volta Já já E se eu esqueci E se eu esqueci E se eu esqueci Se inscreva no canal 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 E aí 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 Muitos fãs criticam, mas eu acho que foi o desejo Dele, né Talvez o desejo dele foi esse, a banda não acabar O desejo de continuidade É, tá certo Igual os Rolling Stones O triste é ver o pedestal Dele, assim, sozinho, só com chapéu Mas enfim Só com chapéu, é complicado Mas, infelizmente ele ficou doente A idade chegou, às vezes foi uma banda de 50 anos De carreira Vai continuar, só que com o Rody assumindo A posição que era dele Então, a banda, eu creio que vai lançar Mais um disco, talvez mais uma turnê Para homenagear Esse grande integrante que partiu Talvez depois a banda deve se aposentar Por já ter alcançado 50 anos de carreira Foi que nem os Rolling Stones O Rolling Stones já está seguindo em frente Sem o Batera, que faleceu Eles estão usando o percussionista O cara da percussão assumiu a Batera É estranho É estranho, né? Você vê outro cara Na bateria O Rolling Stones já fechou Já Do falecimento do Charles E infelizmente São as duas perdas assim Inreparáveis Não vai ter peça de reposição E um outro falecimento Que eu quero citar É do ex-vocalista do Wira Heap Atual Lucifer's Friends John Linton Esse cara cantava muito Poder dizer que ele é o É o segundo melhor vocalista Que passou pelo Wira Heap Ele foi o segundo vocalista O primeiro é o David Byron O segundo foi ele O Wira Heap, se eu não me engano Acho que teve 5 ou 6 vocalistas No decorrer da carreira E esse segundo vocalista E tem uma coisa, né? Antes da pandemia O Lucifer's Friends Estava pra vir pro Brasil Fazer show O Lucifer's Friends Viria pela primeira vez ao Brasil E por conta da pandemia Não rolou essa turnê E agora não vai rolar mais Porque sem ele O Lucifer's Friends também Não vai continuar É triste E é isso Fomos três falecimentos Complicados Outro nome é o George Ortson Ex-baterista Do Slipknot O cara morreu muito Do Slipknot Também 46 A gente foi 46 Ou 47 anos Ficou uma comoção enorme Também Eu senti também Eu também senti um puta batera Fazia e faz falta No Slipknot É estranho Você ver um show Do Slipknot atual E não vê ele lá Na batera Ele veio ao Brasil Pela última vez Abrindo show Pro Megadeth Com uma banda Com a última banda Que ele formou Não vou lembrar o nome É também Uma banda dele E foi Foi o último Que ele veio pro Brasil Não faz tanto tempo Não sei se foi há 4 Ou 5 anos atrás Uma coisa assim Só que ele já sofreu De uma doença E essa doença se agravou E infelizmente Ele acabou falecendo Todo mundo sentiu Pela perda dele Porque ele era um puta batera E muito jovem Assim como outras perdas Mas enfim É isso O que a gente espera Pro ano 2022 A volta dos festivais Acho que é o ano que vem A gente vai falar Só de festival Esse ano foi dos lançamentos Ano que vem Eu tô prevendo A volta dos festivais A volta dos shows E uma porrada De lançamentos Ó Vou citar alguns Vai ter novo disco Do Saxon Vai ter novo disco Do ExoRudifil Como sempre Vai ter o novo disco Do Scorpions E por aí vai Metallica talvez Não Acho que Metallica não Metallica Não sabemos Mas Não vai Vai ter uma porrada De lançamentos E pra finalizar o vídeo Eu vou citar mais Alguns lançamentos Que não foram citados aí Que é o caso Do Joy Bonamassa Com Times Clock Puta disco Teve o novo Do Lords of Black Que vale destaque Teve o novo Do Hammer King Que é uma banda alemã Estilo Hammerfall Né Esse foram só alguns Dos lançamentos Que ficaram de fora Que eu tô lembrando agora E que merece menção E citação E é isso É isso É Agradeço aí Pela sua disponibilidade Né A gente tá batendo aí Quase uma hora e quarenta De vídeo Claro que eu vou fazer Uma edição aí É O vídeo ficou Uma hora e meia É Ficou Isso mesmo Espero Espero que todo mundo aí Tenha um ótimo 2022 Né Já 2022 E esse ano Foi complicado Pra mim Tanto pro Canal Né Mas fico feliz Que A gente conseguiu aí Lançar Vídeos Com uma certa Frequência Digamos Né E feliz ano novo Pra todo mundo Deixa a sua A última palavra Será sua Gratamente Pode falar o que quiser E é isso Eu quero agradecer A todos que acompanharam O canal Vlog Rock Que acompanharam o quadro Descomentando Descomentando lançamentos Descomentando discos E pra 2022 Temos a pretensão De continuar Pelo menos com O Descomentando lançamentos Trazendo os lançamentos mensais Igual fizemos no ano de 2021 Né Despertando o lado curioso Dos inscritos É aquilo que eu falo Venha fazer parte Dos 27 mil inscritos Que o canal Vlog Rock Possui Vamos apoiar Vamos Vamos curtir Vamos comentar E é claro Vamos interagir E vamos compartilhar Com todo mundo aí Porque o Vlog Rock O Vlog Rock É mais uma opção De rock metal No seu YouTube E eu já desejo A todos Um feliz Natal Feliz Ano Novo Boas festas E 2022 Está aí Vai ter muita coisa Bacana pra rolar Aí no decorrer De 2022 No canal Agradeço aí A todos Que acompanharam O canal E 2022 Vamos continuar Na ativa aí Filho e forte Uma vez agradeço aí Pela oportunidade E tamo junto É isso aí É nóis Valeu Obrigado E até a próxima Valeu pra você Que assistiu até aqui Se inscreve no canal Compartilhe Comente Muito obrigado Feliz Ano Novo E missão cumprida Falou Até a próxima Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.